Onde que tá a mamadeira? E meu beijo. Nossa, é de cor, esse tempo. Para, senão você vai ficar tonta e vai cair, catapum. Olha lá, já começou a ficar tonta de novo, segura. Bom dia! Nossa, pai, já fiquei com a brinda-chanela assim, que falta de respeito, para com os bebês. Cadê minha melha? Fala, galera, bom dia. Aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários. Cheguei! Cheguei, pai. Olha para mim, Laura. 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 Bom dia! Tudo bom? E a chupeta? Dá a chupeta para o pai. Dá a chupeta para o pai. Não quer? Dá a chupeta para o pai. Só quando me der a mamadeira, pai. Vamos lá se trocar? Nossa, é a luz da cara, pai. Mais respeito. Nossa, que princesa! Vamos lá! Bem-vindo! Vamos lá! O que você tá jogando? Futebol. Futebol? Esse é butebol. Futebol do Minecraft? Esse é... Boba Esponja. Boba Esponja quadrado? A Cláudia foi numa reunião na escola do Maikito, que já tá pra começar as aulas dele, então ela foi lá ver que material escolar precisa e várias coisas que a professora vai estar falando pra ela também. A Laurinha vai tomar café agora. Café não, né, Laura? Uma armadeira. Fala direito, pai, enquanto isso eu vou brincar de zebrinha. O Marcos já tomou café, já escovou os dentes, né, Marcos? Já tá aprendendo a escovar os dentes sozinho, que nem o campeão, né? Marcos, você sabia que tá acabando as férias? Você vai voltar pra escola. Não? Tá acabando as férias. Você vai pra escola brincar, fazer exercício, atividade, aprender a escrever, tem um monte de coisa legal. Vai rever os amigos. E a Laurinha não vai começar a escola esse ano, vai começar só no outro. A gente tentou matricular ela pra ela já começar a fazer algumas coisas, começar a socializar com outras criancinhas. Mas não tinha vaga, né, Laura? Que absurdo, pai, esse país. Fio? Educação básica para os bebês. Aí, pra quem pergunta sobre a escola do Maikito, e a que a Laura, que ela ia estudar, se é pública ou privada, ela é pública. Na verdade, ela é privada, só que a gente ganha uma ajuda do governo, que paga 100% da matrícula, então sai de graça. Educação de qualidade sem pagar nada. A única coisa que a gente vai pagar é o material escolar do Maikito e depois da Laurinha, quando ela começar. E agora a gente vai fazer a mamadeira da Laurinha, esse daqui é o leite que a gente usa, e cereais. Vamos tomar? Aonde que tá a mamadeira? Nossa, olha como ela corre. Aonde que tá a mamadeira? É aí? Quer tomar no sofá ou aqui? E papai, eu tô jogando. O que você tá jogando? Sonic. Vamos arrumar aqui pra você, ó. Aqui, outra aqui. Vem pra cá. Pronto. Assim, ó. Deita aí. Assim. E a chupeta? E a chupeta, papai? Cadê a chupeta? A chupeta. Aí, muito bem. Tá, agora deita. Tá bom? Vamos levar lá na cozinha? Você me ajuda? Traz aqui na cozinha pro pai. Traz aqui, ó. Vamos guardar lá na cozinha. Vem. Vem. Obrigado, tá? E meu beijo? Nossa, é de cor, esse cara. Beijinho na nuca. É um beijinho na nuca. Guarda aqui dentro, ó. Por favor. Guarda aqui dentro. Esse aqui também, ó. Coloca aqui, ó. Assim. Coloca lá dentro. Ixi. Aqui, ó. Aqui dentro. Eu coloco pra você, então. Aqui, ó. Pronto. Agora fecha a porta. Ixi. Obrigado. Vamos colocar lá dentro? Agora coloca aqui dentro. Assim, ó. Muito bem. Agora fecha a porta. Agora. Brócolis, brócolis, brócolis. E a Cláudia fez estrogonofe de frango com bacon e batata palha, que não pode faltar. E a Laura? O que é isso? Controle da TV, pai. É, o fake, né? É o controle dela. Bom, quando é que você vai fazer a receita do estrogonofe de frango no site? Não sei por que eu fiz estrogonofe. É tão raro. É tão fácil e rápido também, né? Olha, não queria dizer, mas estrogonofe é muito bom. A Cláudia coloca bacon, dá um toque muito épico. E a Laurinha derrubou alguma coisa. Obrigada, a faca que eu não tô usando. Tratos. Tratos. Mals tratos por quê? Porque o meu café tá ruim. Tá rosnando atrás de mim, eu, hein? Beba o meu café agora. Beba agora o meu café. Não, pra você ver se tá bom. Vai ver se tá bom. Sua cara não vai enganar, não adianta. Tá bom. Como você descreveria o meu café hoje? No ponto. Só isso? Tirando que você tá rosnando, eu tô com medo de falar mal do teu café, né? Experimentar mal do meu café. E falando em café, ó, se vocês quiserem canecas como a nossa, style, eu quero ser criança quando eu crescer, tem a da coruja, e tem a que a Cláudia tá tomando, que é a do brócolis. Fitness. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo com todas as canecas. Vocês entram lá na loja, os produtos são nossos, só que é outra loja que vende, então entra lá. O que eu ia falar? Momento Merchan. Momento Merchan, isso. Ó, sua camiseta tá suja. Ah, obrigado. Chocolate pras crianças, ó. Canecas Brancoala, garanta já a sua. Era assim? Mais ou menos. Galera, há uns três meses atrás, eu postei um vídeo aqui no canal que chama Melhores Momentos Laurinha Número 1. Né, Laura? Que isso? Nossa, que bonito. Eita! Tá tudo bem? Tá tudo bem? Cuidado, viu? Foi aqui, ó. Cuidado, tá? Que susto. Então, o que eu tava falando pra vocês. Há três meses atrás, mais ou menos, eu postei um vídeo aqui no canal que se chama Melhores Momentos Laurinha Número 1. Que é um vídeo de dez minutos, mais ou menos, mostrando os melhores momentos da Laurinha desde o dia que ela nasceu até ela completar um ano, mais ou menos. E resulta que esse vídeo bombou! Em menos de três meses, ele já tá chegando a dois milhões de views. E eu queria saber de vocês, como já passou três meses, se vocês gostariam que eu fizesse o Melhores Momentos Laurinha Número 2. Se tá com um milhão e oitocentos mil views, significa que vocês gostaram, né? Se você não assistiu, volta e assiste, que é um vídeo muito legal, é só pesquisar aí no YouTube Melhores Momentos Laurinha, que já vai sair o número um. Esse foi o primeiro que a gente postou da série. Eu tinha a ideia de postar mais vídeos, como eu fiz no Maikito, se você não sabe, eu fiz uma série de dez vídeos com Melhores Momentos Maikito, que vai do um ao dez, a gente ia postando todo mês, a cada mês e meio, a cada dois meses, mais ou menos. E eu quero saber se vocês gostariam que eu fizesse a mesma coisa que eu fiz com os vídeos do Maikito, só que agora é pra Laurinha até a gente completar dez vídeos. Se a gente tivesse continuado o Melhores Momentos Maikito, já estaria no vídeo número vinte e nove. Sabia? Mas a gente parou no dez, né? Porque você já começou a crescer muito, 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 muito. E agora você tá com... Você tá com quanto? Um metro e meio? Não, acho que menos, né? Um metro e dez. E você, Laura? Tá com quanto? Vai cair de novo, hein? Cuidado, agora a Laurinha vai ficar rodando, ela fica feliz, ela começa a rodar. E ela roda pelo terreno, e ela vai rodando, e ela vai fazendo dancinhas, e eu rodo, eu vou desbarrando em tudo. Cuidado, hein? Muita atenção. Eita! Passou o Sonic aqui correndo porque eu nem vi, ele é muito rápido. Não, papai, eu sou o Minecraft. Você é o Minecraft? Ah, desculpa, eu confundi. Ai, meu Deus do céu. E ela tá doidinha novamente, ela vai tirando, e vai tirando, e vai tirando... Eita, vai ficar tonta, hein? Parou. Para que senão você vai ficar tonta e vai cair, catapum. Olha lá, já começou a ficar tonta de novo. Segura. Segura. Oi? O Minecraft já chegou. O Minecraft já chegou? Deixa eu ver como ele é rápido. Hoje eu mostrei pra vocês como foi um pouco a rotina da manhã da Laurinha. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa um like também, e escreve aí nos comentários pra gente continuar fazendo pra vocês. A gente já fez outras vezes esse tipo de vídeo. Nossa, que grito. Mas como a nossa rotina tá sempre mudando... Ai, vai... Ai, muito alto. Muito alto esses gritos. Bom, como eu ia dizendo, a gente já gravou outra... Vai cair, Laura. Meu Deus do céu. Como eu ia dizer. Ah, não. Não dá pra gravar. Meu Deus do céu.